O melhor meme do mundo é o Trollface, que o cara é meio assim. Meu Deus, gente. Mas ele imita perfeito. Eu, sinceramente, quase não soube dizer a diferença entre o Trollface real e a cara que esse menino fez. Me pareceu quase como se fosse uma ilusão de ótica. Eu não sabia qual dos dois eu estava vendo. Que talento, meu Deus.